Boa tarde a todos que chegaram também durante essa apresentação. E, Gabriela, então, por favor, a voz é sua. Obrigada, Paula. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo espaço. Acho que quando você convidou, quando você falou com a gente, também já mobiliza, né? Acho que datas, e eu funciono muito bem com datas. Então, quando a gente está num processo que ele aparentemente é longo, mas, na verdade, o mestrado é bem rapidinho. Mas, às vezes, a gente tem a sensação de que não está acontecendo nada, e aí, de repente, você tem uma data. Então, é bom quando você tem um dia, um ritual de tentar organizar, mesmo que seja momentaneamente, as ideias, como elas estão nesse momento. Então, é um termômetro para mim também, assim, de onde eu estou, onde eu estou, para o que eu vou. É um pouco assim. Então, eu agradeço muito o convite e o espaço. Agradeço também as presenças, os ouvidos, os afetos aqui de todas as pessoas. Então, bem-vindes a todes. Então, como eu estava falando, eu organizei alguns materiais que eu venho colecionando dessa pesquisa, que iniciou o ano passado, que foi inicialmente projetada para o Sodacênicas, então a gente... precisa muito do outro para entender muito o que a gente está fazendo, e a gente sempre está ali naquele tete-a-tete, naquela vibração corporal das salas de ensaio. Então, a minha pesquisa, ela foi pensada e projetada para espaços, para vivências presenciais. Então, de cara, a gente já teve aí esse momento que todos estamos vivendo e que já foi também um... Oh, peraí, como é que a gente reestrutura toda uma pesquisa por conta da pandemia, da crise sanitária e tal. Então, aquilo que eu ia fazer, que em tese estaria projetado para o final, veio para o começo, e aí, ao fazer isso, parece que um monte de coisas se alteraram, porque a ordem dos fatores altera o produto, sim, sem dúvida. E no meio do caminho também encontro com a Paula, na disciplina de pesquisa artística, que também aí já mobilizou e movimentou toda uma... Movimentou muito, né? A sensibilidade, o intelecto, todos os campos, todos os corpos, vamos dizer assim. Então, eu organizei algumas... Algumas escritas e alguns materiais, que são materiais produzidos e materiais também que são referência. E como ainda, como vocês vão ver, é muita coisa, as pessoas já me falaram que eu vou precisar desse recorte, mas eu acho que vai ter alguém que vai ter que, sei lá, vai ter que ter, não sei se é uma espécie de... Porque, em certa medida, eu estou um pouco teimosa, porque eu estou querendo abarcar ainda esses três campos, vamos dizer assim, que eu estou... Que é um campo de voltar numa experiência passada, que é essa experiência lá no CPT, com o Antônio Filho, num processo criativo, reatualizar essa experiência. Existe uma experiência criativa atual, que são... Já fiz duas solos performances, baseada nesses mesmos textos que eu trabalhei há anos atrás. E o campo da pesquisa artístico-pedagógica, né? Que sempre foram muito, sempre estiveram muito... Muito imbricadas na minha prática, assim. Então, a todo momento, mesmo no meu processo de formação, eu já administrava aulas, e esse processo de administrar aulas era um processo também de entendimento, pra mim. Era quase que como um pensamento em ação, assim. Era onde eu media também o quanto eu estava entendendo, o quanto eu estava... sabendo explicar aquilo que eu estava entendendo. Enfim, era um momento de medição também. E aí, isso foi se alongando até, formalmente, eu me formar em licenciatura. Então, essas coisas estão muito imbricadas. Eu não consigo abrir mão. Então, às vezes, falam, ah, só fica na pesquisa como atriz, só no seu trabalho como atriz, ou outras pessoas. Não, fica só no pedagógico, no artístico-pedagógico. E eu estou insistindo que essas duas coisas precisam estar juntas. Então, nesse sentido, eu crio um certo problema, vamos dizer assim. Mas, talvez não. Em algum momento, isso vai se definir, e aí eu estou acreditando nisso. Então, eu vou compartilhar com vocês um texto, e eu vou ler esse texto pra vocês. porque eu acho que também o trabalho de escrita e leitura, pra mim, também funcionam como... Eu me entendo bastante quando eu leio em voz alta muitas das coisas. Tanto as coisas que eu escrevo, quanto as coisas que eu estudo. Então, essa ação de ler em voz alta é uma prática também. Então, eu gostaria de fazer essa leitura, e alguns materiais que eu vou ir compartilhando com vocês ao longo do tempo. A intervenção, a qualquer momento, a qualquer hora, sintam-se à vontade pra abrir o microfone e perguntar. Enfim, é bem solitário essa apresentação agora, porque eu não vou enxergar vocês, vou ficar vendo só o meu texto. Mas fiquem à vontade pra abrir o microfone e perguntar, tá bom? Então, beleza. Agora, vamos aqui. Antes de tudo e mais nada, eu queria que quem estiver aqui na sala, aqueles que estão de óculos, tirassem os óculos uns segundinhos, que a gente pudesse, se você está numa cadeira, que você pudesse assentar os seus ossinhos do bumbum nessa cadeira, fazer um pequeno balanço. Eu sei que muitos de nós já estiveram em reuniões como essa, talvez em outros períodos, durante a manhã, ou mesmo agora à tarde. A Paula acabou de sair também de um encontro, então estamos fadados a estar diante da máquina. Então, eu sugiro que a gente faça um pequeno carinho na nossa face, no nosso rosto. Se as mãos estiverem geladas, a gente pode trazer um calor, ativando esse calor nas nossas mãos. Faça essa pequena massagem, bem tranquila, sentindo os sócios do seu rosto, liberando as tensões. Eu também vou liberando as minhas tensões aqui, de estar diante das pessoas, apresentando a pesquisa. Observa como está a sua respiração. Inspiração. Inspira e solta. Inspira. E essa expiração pode ser sonora. Procurando esvaziar o máximo que você conseguir o ar do seu corpo. E mais uma vez, inspira. Se vier bocejo, pode bocejar. Inspira. Muito bem. Muito bem. Peço licença a todos aqueles que vieram antes de mim, homens e mulheres. Sem eles, com certeza, nós não estaremos aqui. Artistas, mulheres artistas, mestras e mestres, pessoas das artes, nossos familiares, nossos entes queridos. Então, eu vou começar tentando, tentando, uma janela, uma guia, compartilhar a minha tela. Alguém poderia só dar um ok, se vocês estão vendo? se está ok? Está ok. Está ok, sim. Valeu, obrigada. Acho que assim fica melhor. Desconcerto. Boa tarde. Eu quero agradecer. Muito obrigada, professora Paula, por possibilitar esse encontro. Estes compartilhamentos alavancam e potencializam o nosso fazer, o nosso pensar. Apresente pesquisa de mestrado, com o título provisório Vocalidade em Performance, entre a musicalidade e textualidade, traçados de uma possível pedagogia das vozes. Pretende colocar em perspectiva a minha experiência no CPT, Centro de Pesquisa Teatral de Antunes Filho, e mais especificamente a experiência vocal com o chamado Fonemol, procedimento utilizado por Antunes, tanto na preparação de elenco para a montagem de Fragmentos Troianos, de 1999 e Medéia, de 2001, como na estética da encenação de dois de seus espetáculos, Nova Velha História, de 1991, e Blanche, de 2016. Essa experiência, hoje atualizada nesta pesquisa, procura responder quanto pode a voz? Pode mais do que ser simplesmente instrumento para o texto dramatúrgico? Como a experimentação vocal, a glossolalia, pode contribuir para a formação de atores e atrizes? Há possibilidade de transpor todo um sem fim de sonoridades vocálicas que surgem da experimentação para a experiência posterior com a palavra? Há um formato textual dramatúrgico que potencializa a experimentação vocal como processo criativo? Outras duas ações compõem a pesquisa, o Laboratório de Experimentação Vocal e as solo performances, que são experimentações vocais, tendo como material de partida as Troianas e Medéia, de Eurípedes. investigamos uma abordagem criativa da voz, a voz como impulsionadora para a cena e como geradora de possíveis dramaturgias e poéticas. É do nosso interesse contribuir para reflexões acerca da vocalidade na cena contemporânea, bem como aprofundar as relações entre textualidade, musicalidade e vocalidade, no sentido de potencializar o uso da voz na cena. Hoje é dia 5 de abril de 2021. Seguimos em crise pandêmica. Asfixiados. Resilientes. Vivas. Vivas. Essa exposição contém leitura em voz alta de textos escritos, notas, relatos do processo, escritas que brotaram também a partir de experimentações, delírios vocais, uma memória de infância, um pequeno trauma, experiências marcantes, marcas. Vozes inauditas, oriundas dos sem fins do pensamento e de memórias que ainda ressoam em cavidades ou saturas. Vozes evocadas em livre devaneio e em compostagem no corpo da atriz. Uma dedicatória. Um trecho de um texto a ser publicado logo mais em forma de ensaio intitulado Vozes da Sombra Entoar o Corpo Voz do Mito que tece reflexões sobre o processo criativo da solo performance Vozes da Sombra entoando Cassandra, de 2019, e do poema cênico Selva Ecoa Medéia, de 2020. Experimentos estes que compõem a pesquisa como dito anteriormente. Teremos também um trecho do vídeo documentário do espetáculo Nova Velha História, um áudio de Antunes Filho falando sobre o fonemol, um trecho em vídeo da solo performance Selva Ecoa Medéia. E muito importante, há aqui um sumário, sim, um sumário, minha gente, que insiste em se transmutar diariamente. Mas ele existe, sim, e tem me guiado. Além de partilhar estes materiais produzidos e ações já realizadas, escolhi partilhar também aquilo que ainda não sei, silêncios vazios, o que ainda precisa de alinhável, costura, aquilo da pesquisa que está inacabado, até confuso, informe, expor os caminhos desviantes, dissonantes, expor os caminhos desviantes e dissonantes, confuso, informe, um alinhável, aquilo que precisa de um alinhável, uma costura, silêncios, vazios, autoescritura de si como prática da escuta de si, autoescritura como prática da escuta de si. Pode Hauptan. Boa noite. Primeiro, meu образivo. Odragon está muito estðerdito. Ah,lines... Tchau. Obrigado. 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 Vocês estão ouvindo o som, né? O áudio, né? Deve estar um pouquinho baixo, mas vocês estão ouvindo. Olha, eu não consegui ouvir. Não? Bem distante. Eu também não consegui ouvir, Gabriela. Você está usando o fone? Estou usando o fone. Será que é melhor eu tirar? Para a gente ouvir o seu áudio, você precisa ficar sem o fone. Ah, tá. Então, eu vou colocar de novo. Vou tirar o fone para ver. Estão escutando agora? Gostou? desconexas, para sair dessa energia beta, para dar uma alteração de estado de consciência, assim como quando ando, às vezes, e estou treinando pela rua, a gente não vê nada, não vejo nada, fica tudo opaco, uma massa, e, de repente, eu pego uma árvore lá distante e eu distingo, faço figura no fundo todo, e vou me concentrando nela, e aquilo vai mudando a minha respiração, e vai atenuando, me acalmando, e eu entro em outro estado. Quando a gente conversa, fala, diz as coisas através dessa linguagem convencional, fica tão reduzido aquilo que está na nossa mente, a gente fecha o foco, a gente fecha o foco. Eu não sei o que disse, mas sei o que disse, porque é tão abrangente. É isso que está experimentando, o que eu estou experimentando nesse espetáculo, e foi isso que eu experimentava desde moleque, e a linguagem convencional, que a gente utiliza, a gente utiliza, a gente utiliza muito perto. Agora é um trecho do espetáculo Nova Velha História. A gente começou ouvindo fitas de russo, mas para começar a desenvolver uma outra musicalidade, uma outra articulação de fonemas, né? Antunes começou a propor o russo como brincadeira, né? Aí ele falava assim, por exemplo, no português a gente tem as aliterações, as brincadeiras de criança brinca de papá, a língua do P, né? Vou fazer a língua do P, vou fazer a brincadeirinha do rato, eu, a roupa do rei de Roma. Aí a gente começou a desenvolver isso no russo, né? Então aí a gente tem uma brincadeirinha que ele fala assim, vamos... Os motes. Os motes, né? Vamos brincar, os motes de mi. Isso a gente pega, né? Por exemplo, aí eu pego e falo assim, né? Nem sei se eu vou conseguir fazer muito bem, porque a gente ainda está aprendendo. Mas eu falo assim, por exemplo, Ai, tomorrow my, vasantra mia, vasantra mimita, na, vasantra mimita, na, vai cambra mi? Ah, mi? Ai, Surprise, me, 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 cambra mi, vsantra mi? A, hahaha, пai, pa, pa, xe! Brúba, lé, hánglui, nawetia' candilita, na, catayuba, pit 내가! Brúba, lé, hánglui, nawetia' candilita, na, catayuba, pit,�, tá! Brúba, lé, hánglui, nawetia' candilita, na, catayuba, pitilantosta! Pitina, pitanda! Então, esse é um... Desculpa pela qualidade, porque é um documentário bem antigo, e nem todas as peças do Antônio estão digitalizadas, então, por conta disso. Mas é só para vocês terem uma ideia do espetáculo, esse espetáculo Nova Velha História, a partir de um conto do Guimarães Rosa, Fita Verde, numa espécie de diálogo com a história da Chapeuzinho Vermelho. E ele faz essa encenação totalmente nessa linguagem, nessa língua que ele inicialmente chamou de gramelô, fazendo uma referência ao gramelô lá da Comédia dell'Arte, depois com Dario Faux, e depois ele foi mudando isso, virou exercício do russo, porque a gente ouvia fitas de poetas, artistas, atores falando em russo, e esse era o nosso exercício de tentar, digamos, mimetizar a linguagem, a língua russa. E aí depois ele mudou para fonemol, e aí ele criou esse espetáculo todo falado no que ele chamou de fonemol. Então esse é um aspecto da minha pesquisa que volta nessas montagens, para entender qual que é a diferença desses espetáculos onde ele usa o fonemol, isso que ele chama de fonemol como estética, para os espetáculos que eu fiz parte, que foram as tragédias gregas, onde ele usa o fonemol só como preparação, isso não deságua na encenação, fica só na sala de ensaio. Aqui, já um outro momento da pesquisa, como eu disse para vocês, por conta da pandemia, o trabalho criativo inédito, ele estaria no final da pesquisa, que seria uma única solo performance, e aí acabou que isso veio para o início. E assim que começou o ano de 2020, eu comecei com experimentações vocais, a partir de alguns estímulos, seja da tragédia, como estímulos de coisas que eu estava também até estudando. E o que aconteceu foi que nesse processo de criação, no caso aqui do Selva e Coa Medéia, os improvisos que eu fazia, vocais, as brincadeiras que eu ficava fazendo aqui sozinha em casa, eles suscitavam depois, numa sequência, alguns poemas. Então eu comecei a escrever a partir desses improvisos vocais. Então eu gostaria de ler para vocês algumas escritas a partir dos improvisos. Chamar a voz, voz chama, chama a voz, chama, clama, chamã, voz. Preciso dizer, preciso dizer, preciso, preciso te dizer, isso é uma confissão, uma confissão, uma canção, uma oração. Eu sempre volto a esse episódio, eu sempre volto, sempre volto a esse episódio. No oráculo da noite, a memória, topografias são vales, vales são montanhas, sulcos, buracos, rios de correntes elétricas. Eu sempre volto a esse episódio, eu sempre volto, eu sempre volto a esse episódio. Sempre viva. A vida vai indo, 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 a vida vai indo. Preciso dizer, você me escuta? Escuta? Está me ouvindo? Você me escuta? Eu perdi a voz. Eu preciso dizer, você me escuta? Escuta? Está me ouvindo? Você me escuta? Eu perdi a voz. O glissando é a cura? Em boca que usa, a ossatura da face vibra. Foi em outubro de 2020. Aqui mais um. A escutar vozes, sim. Enquanto escrevo, amplifico-as. Permito o seu ecoar. Ressonância e vibrância a dançar o lar. Ao escrevê-las, incorporo sua vibração. Sua tensão? Elas existem, livres, até gargalham. São tão sonoras, vozes gordas, graves e agudas, lancinantes, deliram. E todas, todas querem ecoar, soar, ressoar. Mas minhas mãos lentas seguram o ritmo, ainda não voam. Tenho a vida pela frente para equalizar mão e boca, cérebro e som. Essa é uma escrevivência, não é mesmo, Conceição? Calo na mão. E então, depois de engravidá-las, palavras, pari-las em livro-canção. Mais um, para finalizar. A vivência do som, da voz. O efeito do som, da voz. Sons imediatos já no beiral da boca que ao abri-la escapam. E aqueles sons, audíveis somente nas paisagens internas, nas topografias da mente, como fazê-los ressoar? O passado está de que forma no presente? Como ressoa? O que está em latência no presente que ecoa do passado? Essas vozes que me habitam são viventes ancestrais em mim? Tem uma camada da voz que me revela, mas há uma camada da voz que é presente em mim, mas parece vir de outro tempo, de outro lugar. Outro tempo, outro lugar, outros... É outro som, outros tempos, outros lugares. De vez em quando escuto um som, uma voz. E ao entoar, ao abrir a boca para permitir, é outro som que escuto. E aquele som primeiro que escutei, ainda com a minha boca fechada, continua inaudível aqui fora. Agora eu vou mostrar para vocês um áudio dessas minhas experimentações. Vejam se vocês estão escutando, por favor. Que ele também é um... Penso que eu falei, assim... Eu improvisei em cima de uma música, de uma melodia que já existia, e isso foi trazendo uma textualidade. E aí agora eu não vou ler, eu vou colocar para vocês escutarem. Ah, eu tenho que tirar o fone, né? Espera aí. Desculpa. Acho que agora vai. Dá para ouvir? Dá sim, Gabriela. Obrigada. E ai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não sei exatamente que forma que tem essa constelação ainda, mas eu acho que a posteriori eu vou visualizar, imagino que ela vai aparecer para mim, a forma dessa constelação, ainda tem as estrelas e os fios de ligação ainda, aos poucos eu vou tecendo esses fios de comunicação, de relação. Esse pequeno trecho que eu vou ler, ele está dentro do ensaio que eu comentei, Vozes da Sombra, falando sobre o processo criativo da solo performance, Selva Eco, uma ideia. O primeiro som entoado foi uma respiração profunda e sonora, essa respiração sonoriza como o jai, a chamada respiração vitoriosa ou respiração oceânica do yoga, que intensifica a sonorização do ar com uma leve interrupção da glote na região da garganta. Comecei então a incluir essa, entre outras sonoridades que me acometiam em programas performativos, em composições performativas. O programa performativo aqui não está a referência, porque o texto não está inteiro, mas é uma referência a um texto da pesquisadora Eleonora Fabião. Ela que cria esse termo de programas performativos, que são ações performativas, pequenos enunciados, performativos que você se coloca e então se põe a experimentar ou para vivenciar esses enunciados, essas ações. A brincadeira com a sombra se manteve porque na primeira solo performance, que é a partir da Cassandra, eu também fiz uma brincadeira com a sombra, esse eu apresentei presencialmente ainda, um pouco antes de estar oficialmente no mestrado, então já tinha essa brincadeira com a sombra. A sombra se manteve, pois tem se mostrado como um recurso potente para a exploração vocal. A sombra surge como um dispositivo que garante liberdade sonora e vocal, sem as censuras e juízos de valores do pensamento racional. A sombra, ela funciona como uma máscara para mim. A máscara é um objeto utilizado em diferentes contextos, seja ritual ou artístico, protege a identidade da pessoa que a veste, ao mesmo tempo que libera e dá condições seguras para que novas identidades apareçam. No caso desse experimento, a máscara sombra cria condições e ambiências propícias ao surgimento das vocalidades. E agora, para finalizar, o último material é um pedacinho dessa performance. Essa já é uma produção em pandemia, e que estava no material, que esteve também participando do seminário do grupo Vozes Performáticas, que é o seminário Vozes Performáticas Canto para Sobreviver. do ano passado. Vou pegar só um pedacinho. Deixa eu tirar aqui. e vou pegar só um pedacinho. E aí Amém. 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 Como que eu faço para parar aqui? Bom, gente, são esses os materiais que eu queria apresentar para vocês, esses pequenos trechos de texto. E acho que agora, sei lá, perguntas, se ficou confuso, ótimo, porque é assim que eu me sinto. Acho que dá um pouco a ideia, mas eu também tenho uma intuição de que alguma coisa tem um sentido, que ele está se fazendo como um bebê que vai se fazendo e vai criando forma. É isso.